Aqui não é água não, Renan. Aqui não é água não. Aqui é mais rápido. Meu Deus! Meu Deus! Galerinha do canal Renan Gabriel, estamos aqui para mais um vídeo e hoje no Beto Carreiro World. Renan, acabamos vindo um brinquedo, né? Deve ter saído um vídeo aí pra vocês. Como é que é? Da boia? Boia. Foi emocionante? Não gostei muito, porque é muito fofo, né, cara? Muito fofo, mas é emocionante. Gostou, não gostou? Gostei. Foi muito top. Mano, vamos mostrar hoje pra vocês o parque e alguns perrengues, mano. É muita fila, muita fila mesmo. Fila até demais. Muita fila. A gente ficou bastante tempo na fila e brincou num brinquedo só, né, Renan? Até agora, né? E agora vamos mostrar o parque pra vocês, porque todos os brinquedos são muita fila. Fila até demais, galerinha. Esse aí é o Rebuliço. Aí é o Rebuliço. Não sei se vai dar pra gente ir. Aqui já finalizou. E daqui a pouco eu vou mostrar esse trem funcionando, mano. Tá começando o Rebuliço. Olha isso, mano. Que que é isso, mano? Tá louco, mano. É muito top isso, cara. Passa pertinho da gente. Olha aqui. Quer ver? Vai passar aqui, ó. Tô louco, mano. Olha isso. Tá louco, doido. Que loucura isso. Renan, olha isso, cara. Mano, é muito doido isso, cara. Eu já tô tonto só de olhar. Eu tô tonto só de olhar isso aí, ó. Que loucura, mano. Olha o Renan. Renan só tá olhando. Que top, mano. Vamos continuar mostrando o parque pra vocês. Nós vamos andar nesse carrossel, né, Renan? Vamos na fila. Estamos na fila esperando o carrossel aí, ó. Nem deu. Mano, já tem gente entrando, Renan. Renan quer ir no carrossel. Então, nós vamos, né, Renan? Vamos torcer a confadagem desse papo. Vamos lá em cima. Salvamos, salvamos. Bora, Renan. Passou. Vambora, vambora. Uou, o Renan já tá montado no cavalo aí, mano. Aí sim, hein. Renan, vai girar, mano. Olha o cavalão do Renan aí, ó. Que top, mano. Que legal. Olha só, mano. Esse carrossel, coisa mais linda. Ó, também só esperando girar. Já, já ele gira. Começou a girar. Tá girando. Tá girando, tá girando. Renan aqui vindo no carrossel. Então, ele sobe? Cavalinho sobe, mano. Top. Top, o cavalinho. Tá girando. Que top, mano. Olha lá embaixo. Que legal, mano. Tá gostando? Pô, mano. Salvamos, salvamos. Vou mostrar mais brinquedos aí, mano. Galera aí, estamos no Beto Carreiro World. E acabamos de fazer o carrossel que o Renan queria fazer, né, Renan? Já fizemos dois brinquedos, né? Dois brinquedos. Dois brinquedos. A boia e o carrossel, mano. Vamos pra mais. Vamos pra mais. Eu quero ir nesse aqui, mano, ó. Vai na frente? Vamos. Renan, pode ir, pode ir. Vai na frente. Tio, Lili. Vai nesse aqui, ó. Ali, 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 ali. O Renan tá na frente, mano. Eu já entrei, Renan. Eu já entrei, rapaziada. Mano, é mais ou menos aquilo ali, ó. Olha lá, aquilo lá, ó. Mano, só não vai dar pra filmar, Renan. Por quê? Porque vai molhar o celular. Celular. Eu vou filmar até ali. Filma aquele cara ali, ó. Na hora de descer, mano, eu vou guardar o celular, beleza? Beleza. Já é nessa vez, mano. Já é nessa vez, Lili. Ô, cara, como é que sai? Então, mano. O cara na frente sai tudo molhado. Olha lá, você vai sair tudo molhado, Renan. Olha, é dois. Tá demorando demais, mano. Eu já quero ir, ó. Ih, não, porque já não é que se molhado. Olha lá, não, daquele jeito lá, ó. Quer ver? Quer ver? Aquele é o primeiro, ó. Quer ver? Renan. Olha lá, outra descida também, ó. Olha lá, outra descida, olha lá. São duas, mano. Você pega mais em bala na segunda. Verdade, mano. Ó, na hora que for molhar o celular, eu não vou gravar. Não pode gravar. Não pode. Não pode salvar, né? É. Se você for a prova de água? Ó, aqui tá bem tranquilinho, Renan. Tranquilo. Bem tranquilo. Mas pode chegar ali, mano. Eu vou guardar o celular, não vou querer molhar. Mano, olha só isso. Eu vou chegar mais em bala, velho. Verdade. Vambora, Lili. Salvamos. Vambora, Lili. O Lili está indo atrás para não se molhar. Vai subir, Renan. Vai subir, mano. Renan está na frente, cara. Meu Deus, segura, Renan. Já desborda o celular. Já deu medo. Segura, Lili. Pode celular. Pode guardar agora. Já deu medo. Já deu medo. Já guarda, guarda. Pode celular. Está na porta. Está fora. Mano, que trem louco, mano. Olha lá embaixo. Meu Deus. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Vou guardar o celular. Lá embaixo eu volto a filmar. Renan, acabamos de descer ali, mano. Que louco, mano. Caraca, eu moei a bunda tudinho, Renan. Eu estou todo molhado. É muito bom, mano. Você molhou aí? Eu molhei. Olha o tamanho dessa subida, cara. Olha o tamanho dessa subida, Renan. Olha lá onde nós saímos. Deu a volta lá. Subiu aqui, desceu aqui. Olha a subida. Essa subida é maior. Mano, que medo, velho. Renan, esse aqui é mais alto, mano. É mais alto. É melhor mais, cara. É alto pra caramba, mano. Olha isso. Renan, está muito alto, mano. Que medo. Que medo, mano. Olha lá. Olha lá, mano. Aqui não é água, Renan. Aqui não é água, não. Aqui é mais rápido. Aqui é mais rápido. Meu Deus. Meu Deus. Guarda. Eu vou tentar gravar. Me deu um banho, mano. Me deu um banho, menino. Que louco, cara. Mano, eu tô sem palavras. Mano, eu tô sem palavras. Mano, eu tô em sofá. Muito top demais.